Um dia das crianças antecipada foi promovido por estudantes de direito da Unama para esses pequenos do residencial Jardim do Éden. Aqui a alegria foi transbordante, com o direito a um café da manhã, presentes, brincadeiras e pinturas artísticas com essas crianças que puderam vivenciar um momento importantíssimo. Ações como essas costumam se intensificar neste mês. Parece a turma levar alegria através desse gesto de solidariedade mudou a vida desses pequenos, mas a deles também.